Vamos brincadeira e beleza? Bem-vindos no Switch, rapaziada! E mais uma vez aqui do vídeo de temporadas... Não, mentira! Eu tava jogando temporadas aqui, rapaziada, só pra dar aquela distraída. Fiz 23-4-3. Não é um histórico tão bom, mas enfim. Estou aqui já na quarta divisão, vou ver se consigo chegar à primeira de novo. No FIFA passado, cara, acabei vencendo o título da primeira divisão algumas vezes. E vamos ver, cara. O ruim é que nesse FIFA eu não tô tão bom, tá ligado? Era pra esse histórico tá melhor, era pra tá pelo menos uma derrota. Porque uma eu caí e a outra foi aquele joguinho chorado, aquele golzinho roubado. E uma eu perdi realmente, então era pra tá 23-4-1, eu acho. Mas enfim. Agora sim, estamos aqui no Modo Carreira, rapaziada. E eu queria agradecer a todo o suporte de vocês. A gente teve, deixa eu ver aqui quantos mil likes, 31 mil likes. Então, muito obrigado. Além dos 7 mil comentários, muita gente falando... Mú, continua com o Modo Carreira. Então é por isso que eu tô aqui, rapaziada. Vou continuar e vou tentar ver as sugestões de vocês. Eu já mandei ela no Twitter e no Facebook, também no Instagram. Já vi as sugestões de vocês lá, cara. Por exemplo, aqui ó, no Insta. Vamos ver na última foto que eu postei. Temos o Bruno, underline Teixeira 25. Mú, contrato o Kimsch, do Bayern. Contrata também o Ricardo Rodrigues, do Rosberg. E assim, diante. Godin, Marquinhos, Laporte. Então, valeu a rapaziada aí que mandou lá no Instagram também. Tô vendo, mano. Então, pode mandar nas minhas redes sociais o que vocês acham que a gente deve fazer. Quais contratações vocês acham que deve fazer. De primeira, a rapaziada falou assim, Mú. Tenta vender o Bacambu e contratar um jogador de peso pro seu time. E esse jogador de peso, rapaziada, é um jogador que já tá um pouquinho velho aqui. Que é um pouco famoso, um pouquinho. Cristiano Ronaldo. 41 milhões somente, rapaziada. É isso mesmo. Não tô zoando. É 41. Por quê? Porque ele já tá com 34 anos e daqui em diante ele só começa a perder over. Então, quanto mais velho ele ficar, mais over ele vai perdendo. Mas, enfim, continua sendo o Cristiano Ronaldo. E é por isso que eu vou tentar negociar junto com o Bacambu, que é um pouco mais novo, né? 28, olha aqui, tem over 84. Ah, cara, será que a gente negocia o Bacambu? Podemos negociar um... não sei. Eu não quero me desfazer do Bacambu. Porque a gente pode tentar vender um jogador... Hum, não, não também, né, cara? Não, vai o Bacambu mesmo. 28 anos. Ele tá valendo aqui 35 milhões. Então, eu vou mandar ele mais 5 milhões pra ver o que o Real Madrid fala aqui pra gente, beleza? O problema é o salário do CR7, que é um absurdo. 310 mil, mano, é muita coisa. O Messi. O Messi não... não acho que tá tão barato assim, igual o Cristiano Ronaldo. É, 71. 32 anos, ele é um pouco mais jovem. E eles não vão querer vender, então eu não vou nem tentar. Além disso, lá nos comentários temos aqui quem que falou. Eu tinha visto, ó. Onde a zoeira começa, comentou. Deixa o Icaro, tira o Bacambu e contrata o atacante. O meia armador rápido, os caras querem aqui. Sugestões. Felipe Coutinho, primeiro armador, né? Inaki Williams pra ponta. Torgan Hazard, Firmino, Marshall, De Bruyne e Dembélé. De Bruyne a gente pode tentar pro meio, né? O que a gente pode se desfazer pra isso acontecer? O Saúl, rapaziada, ele pega de meu armador, mas eu não sei. Eu acho que não é a melhor posição pra ele não, né? A gente pode tentar deixar o Saúl aqui e negociar o Kagawa, mano. O Kagawa eu não sou muito fã dele. Vamos então negociar o Kagawa com o De Bruyne? Vamos ver se dá certo. É, o cara tá um absurdo, um absurdo, tá ligado? Nossa, mano. 113 milhões não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. A gente tem o Hakan aqui, né? Pelo menos nessa atualização eles não tiraram ele do FIFA. Olha aí, que delícia. Tchalanoglu, vou tentar negociar ele no lugar do... Kagawa, 24, 30 anos, over 83. Ó. O Tchalanoglu tem over 84 com 25, então bem melhor, né? Kagawa tá valendo 24, a gente vai mandar mais aqui 3 milhões só pra ver. Só pra dar aquela dubada, vamos ver se eles têm interesse no Kagawa. Vamos dar uma pesquisada aqui no Torgam, mas eu não sei se eu tenho espaço pra ele no nosso time, né? Pra Zaga, será que a gente precisa de uma nova Zaga? Savick e Godin. Mano, são baita zagueiros, tá ligado? Talvez pra reserva, a gente tenta satisfazer do Lemos e também do Miranda e tentar pegar um outro. Os caras falaram do Zuma. Não sei se o Zuma tá muito caro. Outras opções aqui de zagueiro que eles falaram pra mim foi o Laporte e um Tchit. Vamos lá em busca, então, de zagueiros, né? Zuma, a primeira opção. Kurt Zuma, over 84. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ó, tava valendo 20 aqui o Lemos. 23 anos. É, o Lemos tem 23 anos, over 81, cara. Então, tipo, é um jovem promissor do caramba, tá ligado? É, vamos tentar satisfazer do Miranda, então. Não sei nem se precisa de zagueiro reserva, cara. Nosso time tá bom, assim. É, o Miranda não vai dar, velho. Não dá, não dá. É muito dinheiro. Por enquanto, acho que é isso que eu vou estar correndo atrás. A gente pode tentar pegar, não sei se outro lateral. Felipe Luiz, eu gosto, mano. Temos o Manquilho aqui também, Moyá. Não, o time tá legal, mano. É só fechar o Cristiano Ronaldo e a nós. Vou avançar a data, vamos ver o que vai chegando aqui pra gente, então. Temos já jogo da pré-temporada. Tô ligado, os caras não estão pensando porque ela chegou há pouco tempo. Proposta não aceita. Infelizmente, não temos inteiro de jogador e o valor financeiro também não agradou. Como assim, velho? Você não quer o Bacambu, velho? Ok, vamos tentar mandar, então, aqui... 40 milhões. 40 milhões acho que é um valor justo pelo Cristiano Ronaldo. E vamos fazer o seguinte, então. Adicionar o Bacambu à lista de transferência. Reservamos propósito pra gente vender aqui o Black. Eu vou ver quanto que eles querem, 83... Não. Nenhuma chance de eu vender o Black, velho. Hum, se bem que eu posso o quê? Ganhar muito dinheiro e contratar um goleiro... Hum... Eu posso ganhar muito dinheiro com isso, mano. E é o dinheiro que eu tô precisando pra fazer novas contratações, né? É, mano. Eu vou mandar, então, aqui, sabe quanto? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Hum, deixa eu ver, cara. A gente consegue fazer isso, né? O Black é over 90. É um puta goleiro, velho. Ai, 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 mu. Eu vou mandar lá no Twitter, mano. O que o Twitter decidir... Eu vou seguir, vamos ver. É, a rapaziada já tá votando lá. Então, enquanto isso... Eu não vou... Hum, responder o que os caras mandaram pra mim, né? O Spurs não aceitou porque eles não têm tênis de jogador. E o valor financeiro também não agradou. Então, os caras não querem aqui o Kagawa. Ok. Eu vou tentar, mesmo assim, mandar... 10 milhões. Junto com o Kagawa, né? Vamos ver o que eles vão falar. Beleza, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa partida contra o Nagoya. Só pra eu ver como que tá o elenco. E eu não vou mostrar nada da partida pra vocês. Talvez só o resultado final ou alguma coisa que aconteça. Mas é só pra eu testar mesmo. Então, vamos lá pra eu ver quais áreas eu tô gostando ou não do time. Beleza? Ah, se bem que eu acho que tem jogadores que... Estão convocados, é isso? É, estão convocados. Então, não. Deixa quieto. Vou simular. Resultado final. 1x0 gol de Kagawa. E... Saúl foi expulso, mano. Dois amarelos. Definimos valores 79 milhões pelo Cristiano Ronaldo. Acreditamos que ele vale isso. Olha aí, mano. Eu não sei não, hein? Eu vou tentar mandar aqui 48. É que a gente não tem muito dinheiro, né, rapaziada? Aí complica. Por enquanto, a ideia da gente vender o Black vai vencendo. Então, o que eu vou fazer é tentar mandar uma contraproposta. Só antes de fazer aqui o treino dos nossos... Ah, gente. Tem goleiro bom reserva, velho. Tem aquele goleiro ali, ó. O Ener. Jovem promessa, mano. Quer ver ele, ó. Ele tem aqui... 23 anos... Não, não, não. Ao invés de 3 anos, 85 é baixo, né? Enfim. Vamos lá procurar, então, Donnarumma. 120 milhões pelo Black. É o que eu quero. Espero que vocês não pulem fora. Hehehe. Vou procurar outro goleiro já, mano. Não, mas acho que o aparecimento de alemão não vai pagar tudo isso. Donnarumma, 20 anos. Desse eu tenho certeza que ele é bom, porque eu já treinei ele. Eu vou perguntar quanto que o Milan quer. Eu vi muita gente falando sobre o Felipe Coutinho, mas, rapaziada... Não vou trazer ele de volta pelo seguinte. Eu já contratei ele lá no Overhampton e não quero fazer os mesmos jogadores, beleza? Matia Perim também vou dar... Hum, ele tá um pouquinho caro, hein, mano. Tá um pouquinho caro. Meio armadores, estão falando no Dele Ali. Sempre falam dele, né? E eu nunca consegui contratar, infelizmente. Provavelmente eu não vou conseguir de novo ou... Hum, não. O cara tá muito caro, mano. Que absurdo. Esse que é o grande problema da gente estar aqui, rapaziada. Tão avançado na data. Que os caras são muito caros, mano. Os caras não vão querer nem saber do Kagawa, mano. O Kagawa é mais 20 milhões. Mas não vai adiantar, mano. 85 é muito alto. Tão falando no Torgun, que a gente deu aquela pesquisada. Mas o Messi falou que ele chegou há pouco tempo. Então não vai dar certo. Ozio. Ozio talvez já esteja... Hum, não sei. Ele tá muito caro também. Ele tá no Barça aqui, se eu não me engano. Tá aí. 61 milhões é muito dinheiro. Eu vou perguntar sobre ele, mas... Falta grana, rapaziada. Falta a grana. Rames. Rames deve estar mais caro ainda. É, falei 94. Mano, não dá. Halilovic. Hum, eu não sei, mano. Eu não curto muito. A gente já contratou o Halilovic, tá ligado? Iniesta. O Iniesta já tá um pouco velho. Boa. Tá 11 milhões só. Ah, vai se aposentar. Que pena. Eriksen. Eriksen. Eriksen também deve estar caro. Tem outros jogadores tops tão caros. Mas o Eriksen não tá tanto assim. Dá pra gente tentar buscar. 70, 79. Ferrou, mano. 20 mais o Kagawa. Tô indo atrás de todas as opções, mas estão vendo que tá muito caro tudo, né, mano? Vou perguntar sobre o Iska aqui, então. Pra ver do Real Madrid também. Temos o Douglas Costa. Draxler. Hum, Draxler, Draxler. Quantos milhares? Opa, não tá tanto assim. Dá pra tentar. Temos também o Douglas Costa, que eu já dei aquela perguntada. 35 milhões. Só que a gente precisa vender os jogadores, cara. Ou eles aceitarem, né? Tipo, ah, tem interesse de jogador. Aí, deu boa. Mario Gutz. Hum, vou perguntar. Eu acho que por hora já tá um bom de jogadores aqui que a gente deu aquela pesquisada. Vamos avançar a data. Proposta no silêncio pelo Borja. Malorca quer pagar aqui 825 mil. 23 anos, ou 68. Hum, ele vale 1 milhão e 100. Mas eu vou aceitar, velho. Eu vou aceitar. Já sobre o Donnarumma, os caras querem 39,500. Valor legal, mano. Interesse do Douglas Costa, 64. Um Gutz, 93. Proposta não aceita. Ah, acho que já é antiga, né? Mas olha o Paris Saint-Germain falando que dão uma conta pro próximo. 107 pelo Black. Hum, a gente mandou 120, né? Que tal, então, 114. 7 mil a mais, hein, mano? Só 7 mil a mais. Bora, então, contra o Manchester City novamente aqui pela... Hum, peraí. Mais uma proposta aqui pra gente vender. Ok, os caras querem... Não, eu vou pedir 3,800. Vamos ver o que eles falam. Proposta não aceita. Infelizmente, não temos interesse e o valor financeiro também não agradou. Ô, louco, cagau. Isso tá mal, hein, mano? Vou mandar, então, direto aqui. 35 milhões. Ózio, nunca liberaremos... Errei, louco. Seus filhos da mãe, mano. Drexler, 76 e 500. Tudo isso só vai acontecer se a gente conseguir vender de jogador, né? Se não, já era, mano. Ok. Contra o Manchester City, Copa, Elite da Ásia. Vamos lá. Carrasco acabou se lesionando, mas a gente vence o Manchester City por 1 a 0. Espero que a lesão do Carrasco não seja muito grave. Pensamos com cuidado na proposta do Erikson. Infelizmente, não concordamos porque não temos interesse. Ninguém quer o cagau, mano. Cristiano Ronaldo também. Os caras querem 79. Pô, eu queria chegar nesse valor, Cris, mas... Hum, é difícil, mano. 57. Vamos ver o que vocês falam. Já não era que sim. Eu vou tentar mandar aqui 40 milhões, rapaziada. É muito pouco, né? Duas semanas fora vai ficar o Carrasco, mas não tem problema, não. Eles querem 98 pelo Dele ali, disse ali o Liverpool. Ah, meu... Ai, mano. Os caras... É um absurdo, mano. É um absurdo, velho. A Atlanta decidiu seguir adiante aqui com 3,800. A diretora adicionou 600 mil e... Opa! Analisaram com cuidado o valor de 114 milhões pedindo por Oblak e decidiu seguir adiante com as negociações. Também temos aqui o Tchalanoglu com 35, aceitou. Então vamos já mandar aqui a proposta salarial que ele quer. Três anos. Ele vai ser fundamental no time e a nós, mano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo nos do Oblak, mano. A gente vende o Oblak e já podemos ir pro Donnarumma. Legal. Bora mandar uma proposta aqui então pra ele de... Vamos ver... Vamos ver... 25... Não, 20 milhões. Não, peraí. Vamos ver quanto que o Donnarumma tá valendo, velho. É, ele deve estar valendo uns 20 milhões, uns 25, provavelmente. Não sei. Mais uma avançada. A próxima partida é contra a Nápoles. Proposta não aceita. Os caras realmente querem 79, mano. Aqui que tá o problema. Se eu mandar uma proposta muito baixa, os caras vão falar... Não, chega. Você tá irritando. Você tá me irritando. Vamos lá, então, simular e esperar pra mandar outra proposta pro Real Madrid depois que a gente tiver o dinheiro. Porque agora a gente não consegue. Então, simular a partida. Vamos lá, rapaziada. Espero que a gente vença. Tá aí, vencemos por 3x1. Só gol ali, ó. Saúl, Felipe Luiz e Ginter. Ok, é nóis. O Júlio do Menor recebeu também proposta aqui pra ir pra Juve. 20 milhões eu acho pouco. Vamos tentar renegociar então, velho. Pelo menos, sei lá, 28 e 800. Espero que eles não achem muito caro, tá ligado? Mas enfim, tem que tentar ganhar dinheiro, né? Proposta cruzada pelo Eriksen. O jogador é muito valioso. Dinheiro da premiação, mais 3 milhões. Jogador contundido. Sete dias fora o Bacambu. Já sobre o CR7, a gente tem que esperar chegar o dinheiro do Oblak. Se o Oblak não tiver recusado, né, velho? Que eu acho que talvez tenha acontecido, cara. Vamos ver. Status análise do jogador. Ah, o jogador ainda tá analisando se ele vai sair ou não. Ok. Agora tudo depende dele pro dinheiro vir pra nós, né? Opa, 41. O cara é bom, mano. Tem 23 anos, over 83. E aí, será que a gente deve ou não vender ele aqui? A gente pode pedir até 50 milhões, segundo ali o gerente de futebol. Eu não sei o que eu devo fazer, rapaziada. Eu vou acabar esse episódio por aqui. 103 milhões. Ok, Paris. Ok, 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 ok. A gente já pode tentar mandar lá pro Cristiano Ronaldo, porque agora a gente tem dinheiro. A gente tem 114 milhões, rapaziada. Enfim, 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 o que eu devo fazer? Será que eu devo vender aqui o Borré e contratar o Cristiano Ronaldo? O cara é muito bom, tá ligado? Eu prefiro manter ele e vender o Bacambu do que fazer o contrário, porque ele é muito jovem. Enfim, rapaziada. Eu vou deixar lá no meu Twitter uma votação. Vou fazer a votação lá. Se a gente deve ou não vender ele. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Segue lá. Os links estão aqui na descrição. É só clicar e seguir, mano. É só clicar aqui na descrição e seguir. Não tem erro nenhum. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem mais vídeos aqui no Modo Carreira, não esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu joinha e a gente se vê no próximo episódio. Então, é isso. Um grande abraço, Mu. Já vamos fazendo contratação e já vamos trazer o Cristiano Ronaldo. Ó, Cristiano Ronaldo é prioridade. E eu acho que ele pode vir, hein? Enfim, é isso. Um grande abraço. Falou, até mais. E, peraí. Atlético de Madrid, vê se o valor cair sobre o comando de Mu. É, eu li tudo aqui, cara. Cara, os caras estão falando que é complicado ser o treinador de um super clube. Eu estou vendo, mas pode deixar. Pode deixar que eu vou trazer em título, mano. É isso. Eu converso em campo. Enfim, grande abraço. A gente se vê em breve, rapaziada. Não esqueça de se inscrever se você curtiu. Falou, até mais. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho